Guilher vocês falam Manos, eu digo Guilher vocês falam em Minas Guilher! Manos! Guilher! Minas! Guilher! Manos! Guilher! Minas! Guilher! Manos! Guilher! Minas! Um, dois, três! Estou aqui em Minas! Periferia é um cão vira-lata, que late fundo em late fundio Que persiste, resiste e consiste Por muitas vezes são adjetivados com sacrilégio, mas são imunes A doenças do privilégio, já presos a mesma corrente do aluguel da casa aderente Pois quem vive igual cão no orro, banca o pedigree De quem vive bem pra cachorro, muitos bebem da cólera Da pica da biqueira, outros tornam moralismo a própria cólera Os que não são de raça, estão na roça Os que não são pegos pela carrocinha, puxam carroça Se levantam não de raiva, mas de fome Pois a primeira instância, tantos cães de raça branca não acharam vacina pra intolerância Mas são tantas fêmeas abusadas, cada bem que vi ela, adjetivadas de cachorras e cadelas Prova de uma falsa superioridade adestrada por aprovação É imbecilidade Então se liga cachorro, antes de juntarmos nossos corpos, juntemos nosso cérebro Pois duas cabeças pensam melhor que um cérebro Cão pastor, não associa o cão no corpo ao cão d'omblé Nem fome na África, cão, filho de Noé Pois quem não tem cão, caça com nada, vive sem ração Fadados da sarga do consumismo, lambendo essa merda deixada No papel higiênico do capitalismo Pois somos pisoteados e chutados à mercê do carrasco E mesmo assim marcamos rolês, em volta de um carrinho de churrasco Vivendo esse sistema canino implantado, sob um ciclo Correndo atrás do próprio rato Sentados em frente do açougue do próprio vício Ou enterrando ossos do próprio ofício Um incômodo não é só essa pulga atrás da orelha Mas toda essa cachorrada de quem é louco, tem pele de ovelha Mas se a quebrada é cega, sejamos o cão guia de quem se nega Sejamos da expressão do propagador Como um pincher com latido de labrador Com rugido que ecoa e questiona Se cão que ladra não morre, cão que recita, deixa em coma Se nesse caninho não tem cultura, daremos banho e tosa de literatura Se não quer investir na favela, soltemos os cachorros em cima da cruella Mas não enfiemos o rabo entre as pernas, pois Coragem, cão covarde, que o bagulho tá sério Diz pro Scooby que na quebrada não tem mistério Mutley, faça alguma coisa, não se para de rir Que nem todo costalhinho é pateta E nem todo Snoop tem um teto pra dormir E diga para toda a leste que não nos ouve Que música não é só sinfonia de Beethoven Eu fico pluto com tudo o que nos é imposto Já que cão vira-lata não passa na TV Colosso A não ser no caninho alerta que nos agitiva de sujo e imundo Que separa a dama e o vagabundo Mas estamos além dessas tigelas de catuaba Com doses consideráveis de corote e rum Burguesia não nos trata incomodáutas Pois somos mais de 101 9.8 9.8 9.8 9.8 8.9 10 10 10 10 10 10 10 11 12 13 14 15 15 15 16 16 16 15 16 17 16 18 19 21 20 21 22 22 23